No início da tarde de sexta-feira, dia 6 de maio de 2022, por volta do meio dia e meio, um homem foi encontrado morto dentro de sua residência em Alto Garças. O corpo teria sido encontrado pela sua própria filha, que de imediato acionou a polícia militar do nosso município. Estávamos em diligências, fazendo rondas na cidade, onde fomos solicitados pela filha do senhor, dizendo a ela que chegou na casa de seu pai, chamou por várias vezes, bateu na porta, mas não obteve resposta. Aí ela foi na janela, o qual fica de frente para a rua, não tem muro, e abriu. E aí viu o seu pai deitado lá no solo, chamou, chamou, tentou jogar algumas coisas em cima para ver se ele respondia, mas ele não respondeu. Foi num momento desse aí que ela solicitou a presença da polícia, deslocamos até o local, abriu a porta pelo fundo, e aí o pessoal de pronto atendimento estava lá e realmente constatou que a pessoa estava em óbito. E é sempre importante lembrar à população que esse primeiro contato com a polícia militar é fundamental para acionar as demais autoridades competentes. Sim, sim, nesse caso aí, nós chegamos no local, constatamos o fato, fazemos o isolamento e acionamos a polícia judiciária civil, o qual é o responsável para acionar a Politec, para assim fazer as medidas cabíveis, caminhar o corpo, a funerária, a Politec, para fazer análise do que pode ter sido a causa da morte. Obrigado.